Pessoal, esse daqui é o Arion, da Messier Games, e ele vai falar um pouquinho o que a Messier trouxe pra gente dessa vez. Então, dessa vez a gente trouxe o Holly Avenger, o Criaturas, mais uma vez, e o Opus Castile, que é um jogo de Vive, HTC Vive, de realidade virtual. Esse ano a maior novidade foi o Holly Avengers, que o pessoal estava procurando muito. O que você fez nesse jogo? Eu, eu fiquei a cargo de criar os personagens, os inimigos, e fiz um redesign dos personagens principais para o jogo, de algumas partículas de ataque. Na sua opinião, como que está o mercado indie brasileiro, assim, você acha que ele está mais aberto, acha que o pessoal está aceitando melhor, ou ainda rola um preconceito de que jogo brasileiro é ruim, o que você acha? Ainda rola esse preconceito. Eu gosto de comparar o mercado brasileiro com o mercado de esportes, que está crescendo cada vez mais, junto com o mercado indie brasileiro, está sendo levado cada vez mais a sério. Como foi que rolou essa parceria junto com a Jumbo? Eles que procuraram vocês, a ideia veio de vocês, como que foi isso? Na verdade foi algo muito aleatório, assim, por exemplo, o Rafael, né, que é um do CEO, que conhecia alguém, que conhecia o Cassaro, que é o autor do Holly Avenger. Aí eles falaram, ah, vamos marcar algum encontro aí, um dia eles começaram a conversar, conversaram a conversar com a Jumbo e foi assim. Você quer mandar algum recado, assim, para o pessoal, para eles conhecerem o seu jogo e tal? Sim. O Holly Avenger está lá na Steam Greenlight, você entra lá, vota um sim, lá vai ter um vídeo de gameplay, vai ter o teaser e ajudaria muito mesmo a gente como desenvolvedor, assim, a continuar desenvolvendo o Holly Avenger.